Hello, hello, hello! Começando mais um vídeo aqui pro canal de um jeito muito diferente, né? Tô dentro do carro. Hoje é sábado de novo, né, gente? Pelo amor de Deus, como passa rápido! Ah, aliás, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Hoje é sábado, a gente tem um aniversário e vou filmar pra vocês um pouco de hoje, né? Pra vocês um aniversário. E lá, não pega a internet. Eu ia falar assim, quem quiser acompanhar na real, né, só me seguir lá no Instagram. Mas hoje é um caso que não ia dar certo, mas bora lá. Vou filmar pra vocês o vídeo de hoje. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Acabei de chegar no aniversário. Eu vou mostrar um pouco pra vocês como é que tá aqui. É numa chácara. E o tema do aniversário é do espírito. Tchau, tchau, tchau! E as crianças estão se divertindo. E daí, lá pra dentro, é a cozinha. Onde as minhas nadas estão trabalhando. E é o almoço. E aí, lá pra dentro, é o almoço. E aí, lá pra dentro, é o almoço. O que é isso? Parabéns para você! 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 Parabéns para você!